Jairo Silva, cante bem, mostra aí seu improviso, tome um, dois, três Mas você cante também, pra honrar o chão que piso, tome quatro, cinco, seis Eu me responsabilizo, creio em Deus, o único Pai Dê um prazo no que der, vou cantar o que eu quiser, e se for puder de pé na mão Seja igualmente um chofer, na pista da cantoria, tome um, dois, três Para homem, pra mulher, eu sei mostrar poesia, e lá vai quatro, cinco, seis Você nasceu na Bahia, deve conhecer da lá, e você cai Quem se senta do meu lado, toca um tratado pesado, e se for puder de pé na mão Coloco Jesus do lado, pra poder fazer de repente, lá vai um, dois, três Quando eu tô inspirado, Deus entra na minha mente, tome quatro, cinco, seis Eu nasci pra ser valente, sou igual um samurai Jefferson Silva não veio, e o Fuzuê vai ser feio, e se for puder de pé na mão Meu pensamento está cheio, de repente grandioso, tome um, dois, três Não passe por aperreio, seja aí maravilhoso, e tome quatro, cinco, seis Tanto faz, Cezé Cartoso, Raulino Silva, meu pai A estrofe que eu arranco, só dizia touro branco, e se for puder de pé na mão Nessa tarde eu me desmanco, porque tenho inspiração, lá vai um, dois, três Com você sou muito franco, honra a voz do meu irmão, tome quatro, cinco, seis Eu posso inspiração, creio em Deus o adonai Você cai Cai o rico, cai o plebeu, cai você, só não cai eu, e se for puder de pé na mão Não conheci Eliseu, mas vi lola de talento, tome um, dois, três Cadê o talento meu? Coloque mais sentimento, lá vai quase o seu Acho que meu pensamento tem rapidez de hi-fi Quando eu canto sem ter pena, o eixo da terra em pena, esse fogo das pés da mão A minha cobre venena, é melhor tomar cuidado, e lá vai um, dois, três Eu nunca fui em Viena, mas já fui no Eldorado, tombe quatro, cinco, seis Nasci pra ser renomado, e se eu mandar você sai Você cai Se prepare pra um confronto, e não vire o longo que eu monto, e se for puder de pé na mão Eu não acho você pronto pra querer brigar comigo, tome um, dois, três Toda vida eu levo ponto, e não arranjo um inimigo, e lá vai quatro, cinco, seis Cantador diz o que eu digo, quando toma, vida sai Você cai Toda cobra sem veneno, leva pau no meu terreno, e se for puder de pé na mão Seja em chuco ou em sereno, meu refeite se agiganta, e tome um, dois, três Cantador eu desempeno, se eu sentar ele levanta, eu tome quatro, cinco, seis Você jamais se abrilhanta, não é igual ao seu pai Você cai O seu irmão não tem fim, mas esse aqui é ruim, se for puder de pé na mão